Música Eu prometi que eu ia ficar séria hoje, que eu não ia ficar com muita graça Só tu disse que não tava alto aqui meu cabelo Demorou muito Bom dia! Bom dia! Olá, muito bom dia pra você que tá aí do outro lado Bom dia, Márcia Lasmar Bom dia, Maral A partir de agora começa mais uma edição do programa da Comunidade São 11 horas e 7 minutos Nós já estamos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo Ao vivo e esperando pela sua ligação 3307-3951 e 3307-3952 Hoje eu preciso mandar um beijo especial, Maral Claro Pode segurar pra mim, por favor? Sem dúvidas Quero mandar um beijo especial pra Karine Barbosa Tá fazendo aniversário hoje Já é esposa do nosso querido Daniel Barbosa Vamos mandar um beijo de 22 anos Preste atenção nisso A menina A menina ainda Escorregou foi tudo Escorregou foi tudo Karine, um grande beijo pra você E não se esqueça de mandar um bolo pro Ivan Nascimento Porque ele come bolo todos os dias às 10 horas da manhã em ponto E ele hoje não comeu o bolo, ele quer comer um bolo amanhã Então manda pelo Daniel que dá de bolo Ele precisa cobrar bolo toda vez que tem aniversário Mas é porque senão não sou eu mandando beijo, né, Maral? É, eu mesmo, hein? É o que tenho que mandar, né? Você sabe onde vai ser a comemoração desse aniversário? Não, porque ele não me convidou, ele só pediu pra mandar um beijo Você sabe aquele parque que fica em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas? Sim, sei Não tem um parque ali? Um parque... Sabe onde é? Mirage Parque ali em frente Onde tem a roda de gancho? É, é lá, onde foi inclusive o casamento dos dois Foi? É, sério Que boçal, né? Uma boçalidade esses dois Vai ser lá a festa Daniel me manda um WhatsApp Porque pra mandar um WhatsApp pedido beijo Tu mandou pra me convidar pra ir pra festa Mirage Parque Mirage Parque? Passaporte liberado Tá de onda É sério Tá bom, então Olha só Mas você sabe que a pessoa acredita desacreditando, né Amaral? Vamos falando agora? Claro Vamos falando do nosso agora impresso de hoje Quinta-feira, edição de número 1169 Sol que interessa em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Encha a tela aí, Cris! Encha aí a tela Encha a tela aí, Cris! Encha a tela aí Olha só, gente Esse é o nosso agora impresso Que tem só o que interessa Em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade 50 centavos apenas E você corre um sério risco de levar pra casa 100 reais São quantos pontos de vendas? Mais de mil Mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Inclusive nos nossos terminais T1, T2, T3 e T4 T5, T6, T7, T8 Lá perto de casa, T6 Hoje tá valendo mais, né? Hoje tá valendo 400 reais Se não chegar Se o ganhador de ontem não chegar até o horário do sorteio Hoje o sorteio vale 400 reais É isso mesmo Vamos em frente O Agora Tá Só Começando Você que tá ligado com a gente na Capital do Interior Obrigado pela sua audiência Lembre-se de participar conosco Os telefones estão na tela Além deles tem o nosso número do WhatsApp 981 16 35 29 É importante essa ferramenta Você interaja ao vivo com a nossa equipe de produção Amaral, olha só Ontem eu fui lá no papai Comer aquela buchada, né? O papai me mostrou lá as coisas dele Que ele vai precisar vender e tudo Ele disse Minha filha, eu tô terminando de arrumar Aí você vem aqui Bate as fotos Pra anunciar no Classe Tempo Tá preparado já Ele assistiu agora todo dia Tem uma listazinha pronta Tem uma lista pronta Eu entrei assim A gente tá toda apertada E abaixa E vai pro lado E vai pro outro Por que você não fez logo a foto no celular Pra mostrar aqui pra gente? Pra mostrar pra gente Mas porque tem que arrumar ainda uma coisinha Tá com o puxador quebrado Uma coisinha assim Ah é? E ele tá arrumando tudo Pra gente poder anunciar no Classe Tempo Que é onde você anuncia No www.classetempo.com.br Imóveis, veículos, empregos e negócios Serviços e móveis também Então eu vou vender cama de casal Vai comprar aquela geladeira pra ele? Aquela geladeira Tem que comprar o erro Em bom estado Se tiver bem em bom estado E não tiver pressa Com nenhum ganchinho Eu compro E com um ganchinho Basta dele Com um ganchinho não dá pra anunciar também Também não dá pra anunciar Por isso que ele tá arrumando as coisinhas dele lá Pra gente poder anunciar tudinho No Classe Tempo Bacana, Marcelo Asmar Tá vendo? Beleza Coisa assim Portal Vamos falar do nosso portal A gente tem o nosso portal em tempo Quase que eu me casguei Cuspi em ti? Em ti não Mas no Calilz eu cuspi Porque tu foi aqui Foi direto Engole o cuspi Vamos lá gente Falar do nosso portal Que destaca aqui uma manchete triste Viu amoral? A gente tem aí a foto do William Silva Que é um policial militar Da 5ª SICOM Que cometeu uma tragédia É isso que a gente pode dizer ontem Ele acabou matando o pai Matou o vizinho O irmão dele saiu ferido O filho do vizinho morto Também saiu ferido De destaque hoje No nosso programa Da comunidade Uma verdadeira tragédia Por causa de briga de família A gente traz aí Esse destaque A gente vai conversar Mais um pouquinho Já já Aqui no programa Da comunidade Essas e outras notícias Essas e outras notícias Você acompanha No portal em tempo Que também traz O nosso jornal em tempo Que foi ao ar ontem O programa da comunidade Que foi ao ar ontem E agora também os boletins Que vão ao ar Todos os dias Às 9h50 da manhã Às 9h da noite Fique esperto aí Acompanhe todas as informações Pelo portal em tempo Que conta também Com uma rádio Rádio Web Do Emifadu E do Lobinho Na verdade Uma grande equipe Uma grande equipe Que toca roupa nova Sensacional Adoro Sensacional O que que tá tocando Hoje na rádio Web Ricardinho Puxa aí Por favor Da rádio Web O que que tá tocando Eu tô pedindo essa música Não 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 tem nada a ver com isso Por que que tu não toca Roupa nova Ricardinho Não pegou na hora Que tava tocando roupa nova Não Poxa Essa é a nossa rádio Web Sobre o comando De Emifadu E Lobinho Por que tu tá falando Amaral Tô muito falante Hoje Você percebeu Tu tá muito calado É Tô bem bomba A verdade é que o programa Já tá começando A gente já vai começar Solta a vinheta aí Que é pra gente trazer As principais informações Da capital do interior Com a sua participação Ao vivo Já estamos no ar Tô다 a vinheta Tô Tô A CIDADE NO BRASIL